Então, gente, hoje era pra eu estar falando pra vocês sobre um presente que minha mãe me deu e tudo mais, só que, meio empurado hoje, né, não consegui achar nada, só que eu tô hoje de Brasil, né, gente, então eu gostaria de falar pra vocês algumas recordações assim que eu tenho, né, de Copa do Mundo, juntamente com a minha mãe. A primeira delas é 2002, onde o Brasil foi pentacampeão. Eu era criança ainda, gente, eu tinha lá meus 5 anos de idade, minha mãe me embriou numa coberta amarela que eu tinha, que eu desgrudava daquela coberta amarela, e ela ficava chacoalhando, eu segurando o São Benedito assim na mão e falando, vai Brasil, vai Brasil, vai Brasil. E quando ganhou foi uma festa, minha mãe ficou muito alegre, ela pediu pro santo e deu certo, né, foi muito bom. E também, né, gente, outra lembrança que eu tenho com a minha mãe foi na Copa de 2010, e daí também, que o Brasil tava perdendo, né, entramos em desespero, né, se descabelava, se jogava no chão e falava, faz alguma coisa, mas faz alguma coisa. E ela ficava desesperada, coitada, ela falava, ai, eu não sei o que eu faço, se eu tô jogando bem, o que eu vou fazer? E também, né, gente, a nossa Copa do Mundo, também a de 2014, que foi que o Brasil perdeu pra Alemanha de 7x1. Minha mãe, ela chegou a fazer até uma macumba, gente, ela pegou os nomes dos jogadores, desenterrou lá na terra, não deu certo, congelou na geladeira, não deu certo. E foi um desespero que só, foi gol atrás do outro, gol atrás do outro, e minha mãe saiu da sala e falou, ai, eu não quero ver mais, não quero ver mais. E também, né, gente, essa última agora, ela teve um pouco meio distante, ela assistia com nós, só que daí ela sempre falava, Brasil vai, vai, bom, mas no fim sempre caga. E era engraçado, sabe? E agora vai ser bem esquisito, né, a Copa do Mundo sem minha mãe vai ser esquisito, estranho demais, porque é gostoso, né, gente, de assistir com a família reunida, é, saber a opinião, minha mãe, ela gostava, ela sempre ficava apurando a gente, vamos colocar enfeites ali na frente, vamos colocar bandeira, vamos colocar fitinha, vamos comprar camiseta, vamos comprar, é, enfeitinho pra vocês usarem, peruca. Ela sempre foi muito, assim, brasileira e amava torcer pro Brasil. Eu aprendi a torcer pro Brasil com a minha mãe. Então, essa Copa do Mundo vai ser dedicada a ela também. E é isso, gente.